Gostaria de lhe pedir uma análise global relativamente precisamente a esta estratégia do Benfica para tornar o conteúdo mais competitivo a nível interno e acredito também a nível externo. Boa tarde a todos os benfiquistas. Sim, a estratégia alinhada para este ano é... ... aquilo que nós fizemos já desde o ano passado, sobretudo desde o ano passado, e alimentar uma estratégia criada há quatro anos no meu mandato, que vise essencialmente a parte esportiva, que vise essencialmente reforçar de ano para ano as nossas equipas, a nossa equipa, neste caso a nossa equipa principal, baseando naquilo que eu já tinha referido o ano passado, portanto numa maior qualidade, num número de ativos mais reduzido do que aquilo que nós tínhamos quando entrávamos e quando direcção, privilegiando a parte esportiva e com isso evidentemente procurando todos os anos e a todos os mercados, conseguir reforçar a equipa com elementos que nós consideremos que sejam fundamentais para a equipa e que venham comatar algumas debilidades que a equipa possa ter. Portanto, esta foi a estratégia tomada para este mercado também, após um mercado do ano passado, faz agora um ano, onde nós tivemos, e foi dito aqui por mim, tivemos que remodelar muito da equipa que iniciou a época passada. Este ano essa remodelação não era tão evidente, portanto era dar continuidade àquilo que foi feito o ano passado e aquilo que procurámos foi nas posições-chave reforçar todos esses setores. Evidentemente, e estamos aqui a falar da estratégia desportiva, que é aquela que o privilegiou, mas evidentemente balançando tudo também com aquilo que é a estratégia financeira do clube, salvaguardando o nosso clube nesse ponto de vista também. E portanto, dentro disto, acredito, e vamos dar aqui a explicação de todas as manobras que foram feitas, acredito plenamente que foi um mercado muito positivo e que nos deixa numa condição privilegiada para lutar por todas as condições. E era isso que tínhamos como objetivo inicial e é esse caminho que queremos seguir. Como o senhor sabe, melhor do que ninguém, a qualquer ida do Benfica ao mercado, ou a presença do Benfica no mercado, gera sempre uma atividade mediática e noticiosa muito grande. E mais uma vez, este verão foi passada a ideia de que o Benfica gastou de forma excessiva. Corresponde à sua visão? Isso depende de como nós quisermos analisar as situações, inicialmente porque veio o Di Maria, porque veio o Coxo, porque veio o Iraseco depois. Foi dado como notícia que o Benfica estava a esbanjar dinheiro, ou que estava a gastar de forma exagerada. Depois, à venda pelo meio do Gonçalo Ramos, afinal o Benfica já não estava a investir, estava a desinvestir. Portanto, depende sempre da forma como quisermos ver as coisas, ou como cada adepto, ou cada comentador quiser ver a situação. A realidade é que desde o primeiro minuto de mercado até fecharmos este mesmo exercício, tudo foi ponderado, tudo foi equacionado, e aquilo que nós gastámos foi aquilo que nós podíamos gastar, aquilo que nós vendemos foi aquilo que nós tivemos a oportunidade de vender, e fizemos um balanço extremamente equilibrado para aquilo que eram as nossas ideias, dentro dos planos que traçámos, sempre com a vertente, e vou repetir sempre isto, e nas explicações que irei dar, creio que ficará bem claro, sempre na vertente de reforçar o nosso clube e reforçar a nossa equipa. E, portanto, é com essa consciência que nós chegámos ao final do mercado, e por isso eu digo e considero que seja um mercado muito positivo. Este ano de civil tem para o clube duas grandes vendas, obviamente falo do Enzo Fernandes e do Gonçalo Ramos, em janelas diferentes, como é óbvio, e por quantias significativas. A verdade é que parece ter ficado a ideia de que outros negócios podiam ter sido feitos, mas o Benfica não os fez, privilegiando dessa forma e sublinhando a tal aposta na vertente esportiva? Evidentemente. E, portanto, aqui posso separar essa questão e posso dividi-la em vários itens. A saída do Enzo Fernandes no ano passado já está falada e mais do que falada. Este ano fizemos a venda do Gonçalo Ramos pelos valores que se conhecem, portanto, 105 milhões de euros, mais 15 de bónus, uma transferência que pode chegar aos 80 milhões de euros. E queria dar aqui uma primeira nota sobre esse facto. Eu bem sei que cada adepto do clube sofre com a saída de um titular, sofre com a saída do jogador influente. não sofre menos do que quem tem que fazer esta, neste caso, esta venda. O Gonçalo foi um jogador extraordinário na época passada, é um jogador da nossa formação, fez a carreira que fez aqui no nosso clube, não com muitos anos, porque não teve tempo para isso, mas aquilo que fez, fez sempre bem. E, portanto, também nos custa muito perder um avançado como o Gonçalo. Acontece que todos os anos e todas as janelas de mercado se discute a saída dos jogadores, ou de um jogador ou de outro irá sempre ser discutida. E percebendo a tristeza do adepto ao perder um jogador que seja titular do Benfica, como eu disse, tem que haver a convicção de toda a gente, e tem que haver a certeza de toda a gente, que não há clube em Portugal que possa manter as suas contas, que possa pagar os seus ordenados, que possa viver sem fazer vendas de jogadores, e isto é pontacente, é quase inútil que nós discutemos isto todos os anos, porque é algo que não se pode viver sem. E uma venda teria que ser feita. A venda do Gonçalo Ramos, pelos valores que acabámos de referir e que são conhecidos do público, permitiu essencialmente que outros jogadores se mantivessem no plantel, jogadores importantíssimos, preferindo de nós ter feito a venda mais cara. E portanto, com uma venda só, nós se calhar impedimos, se calhar, provavelmente, e com toda a certeza direi, impedimos a saída do Neres, impedimos a saída do Morato, impedimos a saída do Florentino, impedimos a saída do Musa, tivemos outras propostas como para o António, para o João Neves, que são também de conhecimento público, e portanto, esta venda permitiu-nos essencialmente apontar os aspectos positivos, salvo aguardando os financeiros, mas essencialmente na vertente esportiva, porque caso contrário, nós trocaríamos esta venda por 4 ou 5 vendas para fazer o mesmo valor, e portanto, em valor em termos de exercício. Por outro lado, há discussão sempre de, nós vendemos o Enzo o ano passado, e portanto, não necessitávamos de valores este ano. Acontece que, e isto é de conhecimento da maioria do nosso público, da maioria dos nossos adeptos, mas ainda assim, eu gostava de deixar essa nota, que aquilo que é feito no ano transato, aquilo que é feito a venda do Enzo Fernandes, nomeadamente, que é feita no ano transato, em termos de exercício de clube, finaliza a 30 de junho. E portanto, nada tem a ver se nós tínhamos ou não tínhamos capacidade financeira para afrontar esta época. Tem a ver essencialmente com o exercício e a venda do Gonçalo Ramos, permite-nos poder chegar até ao final da época, sem ter obrigatoriedade de vender mais nenhum jogador. E foi esta estratégia que nós usámos, e repito, neste ponto de vista é financeiro, porque nos leva a um patamar de poder estar mais perto de comportar o nosso exercício, mas ao mesmo tempo leva-nos ao patamar de poder, com uma venda só, não ter que, neste caso, não ter que fazer mais venda nenhuma para poder afrontar o ano e poder afrontar o exercício financeiro. Noutras questões genéricas, antes de irmos então ao detalhe, este mercado de verão ficou marcado com uma tendência muito forte, tem a ver com o aliciamento do futebol saudita, aliás, esta janela ainda está em aberto. Que impacto é que pode ter, nomeadamente, no futebol europeu, na sua opinião? Bom, podemos ver por duas vertentes, a parte financeira dos clubes e a parte financeira daquilo que a Arábia Saudita pode trazer aos clubes europeus. Podemos ver, do ponto de vista desportivo, o risco que se corre neste momento de um mercado, com esta pujança, poder retirar da Europa nomes influentes no futebol europeu e nomes que apetrecham as equipas e que dão visibilidade às competições, como foi o caso de muitos jogadores que foram para a Arábia Saudita. Eu guardaria mais uma janela de mercado para ter certezas daquilo que é a estratégia da Arábia Saudita. Creio que nós, em Portugal, estamos ainda um bocadinho longe de ser o alvo principal destas equipas, deste poderio financeiro. E, portanto, temos que balancear aqui um pouco aquilo que representa o dinheiro saudita que entra para o futebol europeu, com a perda de jogadores que possam ser muito influentes para dinamizar aquilo que sejam ligas de campeões ou aquilo que sejam países e campeonatos de maior relevo. Neste momento não é uma preocupação que nós tenhamos de ter em Portugal, mas vamos aguardar um pouco mais para perceber qual é a dimensão que isto, até que dimensão isto vai chegar e que danos ou proveitos vai criar o nosso futebol europeu. Rui Costa, vamos afunilhar então a nossa conversa. Começamos pelas renovações. E o Benfica parte para esta temporada 23-24 com quatro grandes renovações. Refiro-me, obviamente, ao Otamendi, ao Junéves, ao Tomás, a Rúzio e ao Tiago Gouveia. O que é que nos pode dizer sobre estes diferentes casos? Completamente diferentes. E começo pelo nosso capitão, portanto. Para si, e muita gente já dava como para de a renovação de Otamendi, e posso adiantar que não foi de dificuldade elevada a renovação de Otamendi, principalmente pela vontade que o nosso capitão teve em renovar com o Benfica. Estamos a falar de um campeão do mundo, estamos a falar de um jogador que continua a ter elevado o mercado em termos europeus, mas podia ser também um daqueles alvos do futebol árabe neste momento, pelo seu currículo, pelo seu trajeto. Mas acontece que desde a primeira hora que nós incitámos as negociações para a renovação, que eu senti uma grande vontade de Otamendi em continuar connosco. E, portanto, a partir daí foi uma situação mais fácil. Ele encarnou o nosso clube, é hoje o grande líder da equipa, e senti muito prazer da parte dele em poder continuar este percurso connosco. E, portanto, acabou por ser uma mais-valia enorme para nós, e, ao mesmo tempo, uma certeza daquilo que nós temos no balneário, que é um jogador empenhadíssimo em ajudar o nosso clube. Relativamente a Tiago Oveia e a Tomás Araújo, duas renovações normalíssimas também, no sentido que são dois jogadores da nossa formação, à qual depositamos muitas esperanças. foram emprestados o ano passado, Estoril e Gilicente, tendo os dois feito uma época extraordinária, e, portanto, onde se viu uma evolução substancial naquilo que é a carreira deles. No fundo, fazia parte da nossa estratégia também, nestes jovens que nós acreditamos que possam vir a ser jogadores da primeira equipa, mas que ainda têm que dar um salto a mais, colocá-los como empréstimo para lhes permitir esta evolução, e eles corresponderam com aquilo que nós esperávamos. Entraram para a pré-temporada ainda numa situação de vermos se estão prontos ou não estão prontos, e o facto é que hoje estão aqui, renovados, e a contar neste plantel. Em relação ao Joãozinho, ao nosso João Neves, o ano passado tive a oportunidade de referir a forma como é que ele, em termos contratuais, estava no plantel principal, e posso dizer que foi talvez a renovação mais fácil que eu tive dentro deste clube, porque a única coisa que eu queria saber era se... quando é que renovava, por quantos anos renovava, quantos anos é que podia estar aqui, e quando é que era o próximo jogo. E, portanto, foi uma renovação muito fácil, de um menino que tem tido uma evolução extraordinária, hoje um dos jogadores que conta muito neste plantel, e nós, orgulhosos disso, estamos, porque é mais um jogador da nossa formação, a afirmar-se plenamente na equipe principal do Benfica. Muito bem, vamos às entradas, entradas essas que corresponderam devido àquilo que foi a perspectiva do Benfica, ao olhar para diferentes mercados, que responderam ao investimento na ordem dos 70 milhões de euros. ou está satisfeito com estas operações? Estou muito satisfeito, muito otimista, essencialmente porque foram aquisições ponderadas, aquisições que não foram de recurso, aquisições que não foram... sem se analisar bem os jogadores, e em consonância entre aquilo que é a equipa técnica e aquilo que é a nossa prospecção liderada por Rui Pedro Braz. E, portanto, foi fácil chegarmos aos alvos que pretendíamos, escolhendo essencialmente os perfis dos jogadores, e todos os jogadores que já acompanhávamos há mais do que um ano, e que tenho a certeza que serão mais valias para o clube nesta época e nas seguintes, ainda que Di Maria seja só por uma época, vamos ver, ainda tenho aqui alguma esperança de a convencer algo mais, mas assinou por um ano só, os restantes jogadores, assim como o Juan Bernardo, peço perdão, os restantes jogadores são jogadores que nós tínhamos claramente identificados, e, portanto, eram alvos que nós já seguimos há bastante tempo, e que consideramos que venham a melhorar substancialmente aquilo que é o nosso plantel. Começando pelo... O Cocos é a contratação mais cara do Benfica, é representativa da tal aposta e ambição europeia? O Cocos é a aquisição mais cara do Benfica, como quase todos os anos tem havido a aquisição mais cara, portanto, nós não estamos aqui a contabilizar se é mais caro ou se é mais barato, a contabilizamos se podemos chegar a estes jogadores ou não, e se é estes jogadores que nós queremos ou não. O Cocos já está identificado por nós há bastante tempo, não vou esconder que na altura da saída do Enzo, se tivéssemos tido tempo de mercado, ou se a operação de Enzo tivesse sido feita no início do mês, provavelmente teria sido o jogador escolhido por nós, é um jogador de 22 anos, extraordinário, uma leitura de jogo fenomenal, ainda ontem acabou de receber o prémio do melhor jogador do campeonato holandês, portanto, é um jogador que não nos deixa absolutamente dúvidas, e daí também podermos chegar a estes valores, sabendo que é um jogador que terá um aporte muito grande na nossa equipa, como começa a demonstrar, e com o golo extraordinário que fez agora a vitória, e eu acho que já ninguém tem dúvidas deste valor, e portanto, nós não olhámos tanto para o valor, olhámos sim se tínhamos condições ou não para chegar a estes números, e uma vez que tínhamos condições para chegar a estes números, o alto que nós tínhamos para esta posição era Cocos, e não hesitámos minimamente. Os restantes jogadores que encontramos ali, eu queria-me focar aqui um bocado naquilo que é o nosso Di Maria, mas está primeiro o Cabral, não é? Sim, o Artur Cabral. Portanto, no Artur Cabral, é um jogador que também já estava identificado há muito tempo, desde o tempo do Basileia, por curiosidade, por curiosidade também, o nosso treinador Roger Smith, quando estava no PSV, tentou levá-lo para o PSV, portanto, estava identificado por ambas as partes, quer scouting, quer pela nossa equipa técnica. É um jogador que também depositamos, evidentemente, grandes esperanças, e onde temos que dar aqui um bocadinho mais de tempo de adaptação à nova realidade dele, mas estou convencido que vai ser um ponto de lança daqueles que nós precisamos no Benfica que faça muito golos, e não tenho a menor dúvida que tem as condições ideais para fazer isso, e que tem as condições perfeitas para jogar no nosso modelo de jogo. David Juracek, a perda de Grimaldo obrigava, inevitavelmente, à contratação de um outro lateral, foram identificados inúmeras laterais com a possibilidade de ir para o Benfica, o David era um deles, e volto aqui ao mesmo tema, em consonância com a equipa técnica, considerámos que tinha o perfil, e que tinha idade, perfil, condição física para chegar ao nosso clube, é mais um jogador que vamos ter que ter a paciência, lhe dar tempo para se adaptar, sobretudo à realidade do futebol português, sobretudo à realidade da dimensão do Benfica, e os nossos adeptos têm de ter um bocado a consciência disso, não é fácil entrar na equipa do Benfica, sobretudo numa altura que a equipa fez aquilo que fez o ano passado, a jogar a níveis altíssimos, e portanto, campeão nacional, precisa do seu tempo de adaptação, mas nenhuma dúvida, não metemos dúvidas naquilo que é o valor essencial para reforçar a nossa equipa em David Irassec. E depois temos o Turbino, que sabia-se e partiu-se desde o princípio deste mercado, que iríamos procurar mais um guarda-redes, Turbino não estava inicialmente nos planos do Benfica, porque era quase inalcançável, até percebermos que tínhamos aqui uma janela de oportunidade para poder chegar a este guarda-redes, que está referenciado pela Europa toda, portanto, não sei o que o diga, é uma coisa, é algo que está comprovado no futebol, estava referenciado por toda a Europa, há um ano de acabar o contrato, nós tentámos antecipar essa manobra, não deixá-lo chegar ao final do contrato, porque essa seria a morte do artista, porque era impensável nós podermos ter o Turbino connosco se ele tivesse chegado ao final do contrato, havia clubes com maior dimensão financeira que a nossa, com a possibilidade de lhe dar outros caminhos, e portanto, aquilo que nós fizemos foi antecipar essa manobra e trazer um dos guarda-redes que estou convencido que será um dos melhores da Europa nos próximos tempos. Passando para outras entradas, já referiu aí a questão do Di Maria, e é um caso muito específico, que nota-se o prazer que ele tem em ter regressado ao clube. No Di Maria queríamos focar essencialmente em duas coisas, no prazer imenso que este jogador tem em representar o Benfica, ao contrário também daquilo que foi muito julgado, e vou revelar aqui um segredo, o Di Maria fechou o contrato com o Benfica um mês antes de se apresentar no Estádio da Luz. Pela grande vontade que ele teve de representar o Benfica. O ano passado esteve muito perto, o ano passado esteve muito perto, entretanto depois apareceu as vendas com salário, ou com valores que nós não poderíamos sequer chegar perto, e havia ainda na cabeça do Di Maria a vontade de experimentar o campeonato italiano, uma vez só o tinha feito Espanha, Inglaterra, França, e queria experimentar o italiano. E foi por pouco que o Di Maria não veio para o Benfica, sendo que este ano ele não quis ouvir mais nada a partir do momento que soube que o Benfica continuaria interessado em ter o cá. E queria aproveitar para dizer, porque só ouviu muito dos valores do Di Maria. Ouviu-se muito durante aquela altura de quanto é que o Di Maria veio e ganha para o Benfica, e daí também falar-se muito do dinheiro que o Benfica estava a investir ou deixar de investir. E eu acho que mais do que o problema do Benfica se investiu ou deixou de investir no Di Maria, acho que não é justo para o Di Maria. O Di Maria veio para o Benfica sem ultrapassar o teto salarial, sem prémio de assinatura como foi revelado. Eu cheguei a ouvir que o Di Maria veio para o Benfica ganhar 10 milhões de dinheiro de prémio de assinatura e 5 milhões de dinheiro de net por ano, neste caso para um ano. No Benfica o que faria? Uma transação de 20 milhões de dinheiro para um ano só. Que é uma coisa completamente louca. O Di Maria veio para o Benfica unicamente com o salário e que não ultrapassa o teto salarial que nós temos para os outros jogadores. E que, evidentemente, eu respeitei o estatuto do Di Maria para não deixar abaixo desse teto salarial que criámos no clube, mas não mais do que isso. A particularidade é que o Di Maria não quis saber quanto é que era o teto salarial, quanto é que não era o teto salarial. Acreditou, na minha palavra, acreditou que aqueles valores eram os máximos que o Benfica pagava e nem sequer recateou um euro. E, portanto, mais do que para nós, Benfica, de quanto investimos ou deixámos de investir, porque era um jogador sempre, que nos podia levar a um investimento que nós iríamos fazê-lo na mesma, não é justo para o Di Maria porque a vinda dele para o Benfica, acreditem, é mesmo de, eu quero voltar a jogar no Benfica. E, portanto, aquilo que tu me puderes dar é aquilo que irei receber. E foi assim que o Di Maria veio para o Benfica. Eu acho que se deve fazer jus à vontade que o Di Maria teve de ir para o Benfica. E eu acredito que toda a gente já percebeu a alegria que este rapaz, este senhor, neste momento já é o senhor que já tem a jogar com a nossa camisola. Portanto, enormemente feliz pela vinda dele e, sobretudo, depois de o ver conquistar os colegas, conquistar os nossos adeptos, ou reconquistar, ou pelo menos ver que esta ligação não se perdeu e ver a alegria que ele tem em campo é representar o nosso clube. Já que fala aí de ligações, há pouco ao lado do Di Maria estava o Gonçalo Guedes. É dentro da mesma linha. É dentro da mesma lógica, certo? Exatamente, dentro da mesma linha. E esta tem sido uma vitória que a gente tem tido, que os jogadores que já passaram por aqui que estão em condições ainda de contribuir e ajudar o clube, terem este prazer e esta vontade de continuar a jogar no Benfica. O Gonçalo Guedes, eu não vou estar a... Há muito pouco para explicar do Gonçalo Guedes, no sentido que toda a gente o conhece como jogador e sabe a enormidade do jogador que é. É um jogador da nossa formação e que tem uma paixão imensa em jogar para o nosso clube e o ano passado, apesar das lesões que teve, foi um jogador que teve uma influência muito grande quer dentro, quer fora do campo na conquista do título. E para referir aqui um pouco aquilo que é o Gonçalo Guedes para o Benfica, o Gonçalo Guedes está a recuperar da lesão da operação do joelho, uma operação que teve que ser feita após o jogo do Sporting, onde ele, naquele lance que toda a gente viu, acabou por fazer uma lesão que obriga a esta operação, mas que ainda ninguém conseguiu perceber como é que ele aguentou os últimos 15 minutos a jogar daquela maneira. Inclusive, é ele que ganha a falta para o 2x2 nesse jogo e é extraordinário pensar a força que este rapaz esteve dentro do campo a aguentar 15 minutos de jogo com o joelho que tinha que ser operado. Essa mostra também mostra-me também muito da crença e da vontade que um jogador tem a representar o clube. Não fica no Benfica só por essa razão como é óbvio, fica no Benfica ou nós tentamos a sua continuidade no Benfica essencialmente por aquilo que ele nos pode dar à equipa, por aquilo que ele nos pode dar a todo o plantel, mas por saber também que era vontade clara do jogador em representar o clube. dentro disso é um jogador que é do Wolverham tanto impossível nós chegarmos a valores que ele tinha lá fora à semelhança do Di Maria o contrato a negociação desta renovação de empréstimo passou muito por nós só podemos pagar esta parte à qual também não foi regateada por ele a vontade dele de continuar connosco era muito clara e uma nota só ele está recuperado desta lesão do joelho mas nós acompanhámos toda esta recuperação e portanto sabemos em que patamar é que ele está sabemos em que condições é que ele está evidentemente que pesava no nosso pedido ao Wolverham de o empréstimo em mais um ano e nós hoje temos as garantias claras que ele assim que creio que no final do mês já está a trabalhar com a equipa e que está 100% estará 100% disponível para contribuir para os nossos sucessos que é aquilo que todos nós esperamos. No último dia do mercado chegou o Bernat o Ioracek e o Bernat são nesta altura as opções que o Roger Smith tem para o lado esquerdo da defesa tem parece-me perfis diferentes não é? Sim. A vinda do Bernat pode ser interpretada de que forma face àquilo que foi investido no Ioracek? Não. Começou a produzir uma coisa que é essencial tem perfis diferentes e portanto nós protegemos o lado esquerdo da defesa com dois jogadores de perfis diferentes inclusive perfis diferentes até na idade um mais maduro e mais pronto até para aquilo que se vizinha o outro com um futuro mais longo e portanto eu creio que um vai ser de ajuda ao outro e isto vai-lhes permitir também que o Ioracek cresça sem tanta responsabilidade de ter que substituir o Grimaldo numa fase tão imediata era um jogador que nós sempre ponderámos porque era um jogador que sabíamos que poderia ter saído do Paris Saint-Germain e portanto estávamos atentos ao mercado e consideramos que seja neste momento uma enorme mais-valia para o plantel também um jogador maduro um jogador com grande experiência internacional jogador de seleção jogador de Liga dos Campeões e salvaguardando aqui mais uma posição do campo foi aquilo que nós tentámos fazer e há pouco quando falávamos da estratégia daquilo que nós traçámos para o ano e eu referi que o ano passado concentrámos muito naquilo que foram porque as mudanças eram muitas e portanto concentrámos muito naquilo que era os 11, 12 trelos jogadores para afrontar a época enquanto titulares este ano como não perdíamos muitos elementos desses concentrámos também naquilo que era a profundidade do plantel aquilo que era as opções do plantel e hoje com estas entradas acredito que o Benfica tem um plantel de uma dimensão enorme em termos qualitativos não de quantidade porque seremos 25 à medida daquilo que eu sempre desejo ter no Benfica 25 jogadores e não 30 e 32 25 jogadores capazes de defender o clube em todas as competições e ser um plantel muito versátil naquilo que é as manobras que o nosso treinador possa querer aplicar na equipa dentro disso faço também uma nota que não tem a ver com aquisições e porque falávamos dos laterais refirmo ao Fredrick que toda a gente considera que ele está a jogar naquela posição por ser um tapa-buracos o Fredrick não é um tapa-buracos o Fredrick é o jogador talvez mais versátil que eu conheço da atualidade do futebol tomara nós temos mais do que um Fredrick que permite ao treinador várias soluções dentro do campo quer durante o jogo quer até antes do jogo iniciar e portanto o Fredrick se joga lateral-direita ou se joga como jogou no passado tantas vezes ou se joga lateral-esquerda este ano não é por falta de jogadores mas é sim por estratégia pela mobilidade que este jogador tem em termos daquilo que é o jogo em si a interpretação que ele faz do jogo e que nos permite estar sempre salvaguardados tendo um jogador desta categoria quer de qualidade quer em termos de quantidade pelas posições que ocupa e ocupa bem e portanto dentro disso acabamos por nestes 25 jogadores estar considerando eu completamente apetrechados com muito mais soluções que o ano passado e recordar que o ano passado neste dia o António não tinha nascido o João Neves ainda não tinha nascido e com a vinda de jogadores como Coxo como Bernatos como Di Marias como Arturo como Lloracek como Turbino eu acho que nós estamos mais fortes que o ano passado em termos de plantel já que fala de versatilidade podemos também olhar por já agora para o regresso de emprestados o caso do João Vítor ele fica também no plantel precisamente por essa ideia de versatilidade então pode jogar no oeste da defesa como pode jogar e já jogou na posição do Bá também o ano passado foi emprestado por excesso de defesas centrais como vocês sabem entretanto também chegou com uma lesão que retirou o espaço de manobra no plantel há o aparecimento de Morado primeiro há depois o aparecimento de António e acabou nesta fase que estes dois jovens apareceram acabou por estar lesionado e estar recuperado de uma lesão e portanto 100 minutos de jogo e feitas as contas depois na parte final tínhamos um excesso de centrais e que era preciso a resolvê-lo foi emprestado para a França jogou muitos jogos a lateral direito dá-nos isso também a possibilidade de ter mais um central e mais um jogador com a possibilidade de jogar noutra posição assim como teremos mais no plantel estou convencidíssimo que durante o ano serão criadas outras soluções e hoje isto é prático no futebol e é muito claro e muito essencial nas equipas mas o João acaba por ter essas duas vertentes inicialmente parte central mas é o jogador que pode fazer o corredor direito também e portanto dá-nos aqui mais uma opção aliás fez-se alguns minutos no último jogo No que respeito às saídas há aqui alguns temas que foram muito noticiados muito mediatizados mas olhando para o quadro geral como é que olha para as diversas saídas que o Benfica concretizou neste defeso Bom isto no futebol depende sempre como a gente quiser analisar as coisas as saídas justificam as entradas as entradas justificam as saídas e portanto é como nós quisermos olhar as situações portanto o Weigel estava emprestado na Alemanha apareceu a possibilidade de continuar lá não iria fazer parte deste plantel iríamos ter que procurar uma outra solução e a meio do ano sensivelmente a meio do ano um bocadinho já lá para fevereiro creio eu apareceu a possibilidade do Bochengladbach ficar com o jogador vontade do próprio também ficar e continuar na Alemanha e entendemos que tenha sido um bom negócio para ambas as partes e assim o fizemos os outros se me passarem o quadro eu vou seguindo pelo quadro é o Gilberto que está ali o Gilberto teve uma proposta interessante para ele em janeiro do ano passado nós naquela altura preferimos não alterar o plantel naquele momento e portanto acabou de ficar no plantel acabou de começar a perder espaço essencialmente até para Fred e que jogar pelo lado direito acabou de perder algum espaço chegando ao fim do ano era vontade do próprio também voltar ao Brasil para ser uma proposta para ele que foi vantajosa para o Benfica também uma vez que já estava com pouco espaço no plantel para muito menos do que aquilo que ele desejava e menos do que aquilo que nós pretendíamos também dos nossos jogadores acabámos por aceitar também a proposta do Gilberto à semelhança do Gilberto podemos encaixar aqui o Ristitos que apesar daquilo que fez no Benfica e portanto estamos agradecidos foi um jogador sempre cumpridor das suas tarefas mas tendo pouco espaço no plantel ou tendo pouco tempo de jogo e tendo uma proposta para ele acabou por ser benéfico para ambas as partes ele quis ir também para o Celta de Vigo onde com certeza irá encontrar mais espaço e da nossa parte permitiu-nos também abrir o espaço para entrar o Bernat que acreditamos que neste momento seja uma mais valente e portanto motivação do próprio Mialo para si para ter mais minutos aliás Roger Schmidt numa das últimas conferências de imprensa explicou precisamente essa ideia um plantel um plantel não é feito só de 11 jogadores portanto nós não podemos ter só 11 jogadores no plantel como é óbvio mas depois também fazemos a medida de minutos de jogo ou não jogo de cada atleta e portanto se contabilizámos os minutos de jogo do Mialo não eram minutos que justificassem a impossibilidade de ter feito uma transferência que pudesse ser vantajosa para ambas as partes e foi tal e igual aquilo que aconteceu Temos ali mais dois jovens da formação o Luís Semedo e o Rafael O Luís Semedo nosso júnior nosso jogador de equipa B entendeu que a proposta que o Benfica tinha feito para ele não era adequada para a continuidade dele algumas dúvidas algumas reticências da parte dele no projeto futuro se entraria ou não entraria na primeira equipa pouca paciência em poder esperar também teve uma proposta de Inglaterra que entendeu que fosse melhor para ele e nós a partir daquele momento que não tínhamos contrato com ele ou íamos perder o contrato dele não podíamos fazer mais do que isso em relação ao Rafael o Rafael estava emprestado ao Marítimo pouco utilizado apareceu-lhe esta situação para o Casa Pia e nós entendemos fazer esta parceria que é uma coisa que temos feito com muitos dos nossos atletas e que iremos promover cada vez mais não cortando as pernas aos atletas sobretudo aos atletas que saem da nossa formação e que nos merecem todo o carinho e respeito e ajuda até no futuro deles mas que entendemos que a breve tempo não são jogadores para a equipa principal da Benfica tendo estas oportunidades iremos sempre procurar e promover estas parcerias dando seguimento à carreira dos nossos atletas ainda outros encaixes temos uma situação que está relacionada com o Jota precisamente transferido para Arábia Saudita este caso do Jota a Benfica depois foi buscar a porcentagem que tinha do passo este caso do Jota de ter chegado e passado o mês ter recebido carta no fundo do clube onde estava para poder procurar outro futuro é revelador do perfil daquele mercado nesta altura na sua opinião é por isso dessa questão do Jota em relação à Arábia Saudita é por isso eu disse há pouco quando falei da Arábia que prefiro aguardar mais o mercado para perceber a dinâmica efetiva que o mercado árabe vai ter mas o Jota quer o Jota que estava ali quer o Rafael Brito o Jota e o Seferovits são três aspectos diversos da nossa da nossa daquilo que foi a nossa estratégia para afrontar este mandato o Jota é uma venda onde nós acreditávamos que tinha um potencial ainda de revenda e portanto manter uma porcentagem como acabou por ser benéfico ao Benfica Seferovits que entraria no último ano de contrato não tendo uma proposta firme libertámos o Seferovits neste último ano de contrato não ganhando nada com a sua transferência mas ganhando a parte salarial que tínhamos de encargos com ele por outro lado é evidente que quando fizemos este quando criámos este modelo e quando procurámos diminuir estes ativos todos sabíamos perfeitamente que alguns jogadores não iríamos ganhar dinheiro portanto fazer vendas de rentáveis para o Benfica inclusive iríamos dar menos valias naquilo que é o exercício e portanto condicionar muito daquilo que era o nosso exercício financeiro mas que era essencial em termos de sauraria por causa dos salários e essencial pela manobra desportiva de ficar com menos ativos todas estas saídas também implicaram em termos de manobra financeira implicaram também que se pudesse alocar todo o dinheiro que tínhamos em salários em jogadores emprestados em jogadores que não chegaram até alguns a jogar no Benfica a que pudéssemos alocar este valor salarial e pô-lo na equipa principal do Benfica ou seja aquilo que os nossos adeptos querem é que a gente gaste dinheiro na equipa principal e a manobra financeira que nós fizemos para contribuir para a desportiva foi essencialmente esta e por isso ao contrário também daquilo que se possa pensar este plantel em termos de custos salariais do plantel dos ativos do Benfica portanto vou falar de todos os ativos do Benfica é exatamente igual ao ano anterior portanto não subiu nem um euro daquilo que a gente tinha gasto ano passado em termos daquilo que é salários dos ativos do Benfica precisamente porque conseguimos condicionar os empréstimos conseguimos condicionar os valores que nós despendíamos em jogadores que não estavam diretamente ligados ao plantel e puxar este dinheiro puxar este valor financeiro para dentro do plantel criando mais valias podendo ter melhores jogadores com outros salários no plantel portanto esta foi a manobra financeira que o Benfica fez que faz com que repito porque é importante que o Benfica não tenha mais custos do que aquele que ele teve ano passado que tenha ainda que esteja ainda a viver com uma diminuição que foi feita há 10 anos e portanto podendo assim ter plantéis mais fortes que nos dêem mais capacidade e que nos dêem mais tranquilidade para afrontar as competições que nós temos e portanto aqui são 3 casos plenos daquilo que é a estratégia e aquilo que foi a manobra financeira do clube para jogar com a parte esportiva do mesmo Recosta deixa para o fim o caso específico do Odisseias foi muito noticiada a situação do guarda-redes agora do Nottingham Forest qual foi a estratégia seguida pelo clube por uma questão tão sensível como aquela que envolve a posição do guarda-redes? não deixa de ser uma situação sensível não vou não vou meter para baixo do tapete o que aconteceu porque acabou por ser público Odisseias representou o Benfica 5 anos e portanto merece também da minha parte e da parte dos benficistas o maior respeito e depois daquilo que aconteceu e depois de se perceber que Odisseias poderia perder espaço na nossa equipa era de vontade do próprio também uma vez que assim fosse criar-se uma solução nunca deixou de estar ponderado porque o Odisseias o ano passado se lembrou o Odisseias o ano passado quando faltava dois dias sucessivamente dois dias para acabar o mercado e uma proposta do Ajax muito vantajosa para ele e que nós nem sequer pudemos olhar para uma proposta ou para a vontade do jogador ou para aquilo que era a nossa vontade porque estávamos a dois dias efetivamente de fechar o mercado e não tínhamos nenhuma solução a vinda do Turbino do Turbino este ano também porque havia não só a concorrência na baliza mas como também uma possível saída do Odisseias chegando uma proposta como chegou do Nottingham Forest que era benéfica para o Benfica do ponto de vista financeiro mas essencialmente para o jogador também era uma saída que lhe agradava jogar na Premier League portanto era um dos objetivos também que o jogador tinha de jogar na Premier League e portanto em conversa em conjunto com o jogador e com os exigentes do jogador uma conversa ponderada pensámos que a melhor solução para ambas as partes era ceder esta proposta e que o jogador fosse procurar uma outra experiência Odisseias sai daqui da mesma maneira que entrou portanto com a maior relação com o clube estaremos sempre gratos àquilo que o Odisseias fez no Benfica cinco anos como titular no Benfica ou quase todos os jogos como titular mas a vida de um jogador de futebol é isto mesmo também a vida de um jogador de futebol é a vida de um treinador é a vida de um dirigente há ciclos e o ciclo do Odisseias acabou neste momento no Benfica certamente no coração dele e no coração dos benficistas vai continuar certamente estará sempre grato ao Benfica como o Benfica estará grato a ele mas chegámos à conclusão entre todas as partes que o ciclo dele tinha terminado no Benfica e que as soluções que nós tínhamos hoje para a baliza nos davam também todas as garantias e por isso não mexer o facto do Odisseias sair acabámos por não mexer mais nesse setor temos neste momento o Samuel tem sido titular do Benfica o Turbino já disse o que tinha a dizer sobre o Turbino e portanto são dois guarda-redes que nos merecem toda a confiança não que o Odisseias não nos merecesse antes pelo contrário mas a vida de um jogador de futebol é isto mesmo e portanto dentro de todas as vertentes considerámos todos que deveríamos aproveitar quer o Benfica quer o Odisseias aproveitar esta proposta que chegou da Nottingham Forest desejar-lhe as melhores felicidades porque merece e estou certo que este será sempre o clube dele do coração ainda a propósito de saídas há saídas por empréstimo a do Gonçalo Ramos já falámos dela sai o avançado formado pelo Benfica há vários anos há poucos dias do mercado da supertaça ficou surpreendido com o timing ou não foi isso? não fiquei e vou começar mesmo pelo Gonçalo portanto não fiquei surpreendido pelo timing porque nós não escolhemos os timings nem nós nem os jogadores escolhem os timings as propostas aparecem como nós fazemos as propostas aos outros jogadores quando nós vamos contratar um jogador não estou a olhar para o calendário para saber se ele vai ter um jogo importante ou deixar de ter um jogo importante para o contratar eu decido que vou contratar o jogador e vamos contratar e partimos para a negociação portanto isso é aquilo que acontece o Gonçalo partindo já do princípio e como foi tão badalado toda a gente o sabe mas é um empréstimo com a obrigação de compra portanto tem a ver com os fairplay financeiros do Paris Saint Germain a nós nada altera a nós nada altera o valor que nós queríamos encaixar numa venda de Gonçalo está lá todo portanto a nós nada nos altera em termos financeiros embora seja considerado neste momento ainda como um empréstimo mas tem uma obrigatoriedade de compra portanto em nada repito altera aquilo que é as nossas manobras financeiras os factos a ser só uma particularidade por ser perto da final da supertaça ora bem como eu disse antes ninguém escolhe timings para uma transação ninguém escolhe timings para um início de negociação evidentemente quando ela partiu houve aqui uma tentativa inicial de tentar jogar isto para lá da supertaça mas a partir do momento que a negociação está a correr e a partir do momento que o jogador em si ou qualquer jogador em si já está em posse da proposta que do futuro clube esqueçam não vale a pena estarmos a contar mais com esses jogadores e diz-nos o futebol e diz-me toda a experiência que eu tenho do futebol que não vale a pena estar mais a contar com esses jogadores é uma ideia romântica é uma ideia romântica é uma ideia romântica é uma ideia romântica achar que um jogador que tem um contrato para fazer aos valores que calcula imaginemos todos o contrato que ele teria para fazer na Paris Saint-Germain que na cabeça dele tivesse a disponibilidade total para estar aqui mais uma semana ou dez dias para afrontar uma final com todos os receios possíveis e imaginários portanto desde o princípio que se partiu para esta negociação e ela até se arrastou durante algum tempo porque não conseguimos chegar ou pronto queríamos defender a todo o custo aquilo que eram os valores que nós queríamos encaixar na venda do Gonçalo ela arrastou-se até bastante mais do que aquilo que inicialmente era previsível mas eu posso garantir que na cabeça do Gonçalo já não estava o jogo da supertaça e o jogo da supertaça foi preparado antecipadamente sem a presença do Gonçalo porque é legítimo é normalíssimo que o jogador já não esteja cá com a cabeça e que não queira arriscar sobretudo nada e portanto acho que usou a expressão justa é mais uma ideia romântica de uma ideia real e nós aqui temos que ser muito objetivos tínhamos uma final para jogar e tínhamos que ter em campo os jogadores que estariam completamente disponíveis mentalmente para jogar essa final e não poderia pedir isso ao Gonçalo sabendo os riscos ele próprio sabendo os riscos que corria para jogar um jogo de uma dimensão daquelas e portanto aquilo que depois se altera aqui é a confiança que nós temos que ter ou não ter nos jogadores que temos em casa e é aqui que eu toco um bocado na nossa vertente de clube nós fazemos muitas vezes drama onde ele não existe e eu ano passado lembro perfeitamente de publicamente pedir para que não houvesse grandes euforias quando estávamos com 10 pontos de avanço eu assumo isto como benficuista não só como presidente mas como benficuista também que este é um dos malos do nosso clube nós somos muito positivos assim que alguma coisa está bem mas também somos muito negativos assim que alguma coisa não nos corre como nós desejamos e portanto aquilo que eu apelo quer como benficuista quer como presidente é que nós consigamos ter aqui este meio termo este equilíbrio esta energia positiva porque parece que é sempre um drama sempre que acontece qualquer coisa e parece que são coisas que só acontecem ao Benfica e portanto já temos muita gente a querer falar de nós já temos muita gente a querer nos condenar por tudo e por nada que sejamos nós a protegermos a nós próprios a situação do Gonçalo Ramos foi muito clara desde o primeiro minuto quer para o clube para quem o dirige quer para o treinador quer para o Gonçalo Ramos portanto não se passou rigorosamente nada que nos afastasse e que nos tirasse o foco daquilo que era o jogo da Supertaça felizmente ganhámos o jogo da Supertaça mas trabalhámos para esse felizmente e trabalhámos para esse felizmente já naquela altura saiu o Gonçalo Ramos porque ele não estaria em condições de o fazer não estaria em condições de dar o melhor contributo o contributo de nós sabemos que o Gonçalo Ramos sempre deu ao Benfica e ainda para mais quando estamos a falar de um jogador tão generoso como o Gonçalo que sempre foi sempre foi uma das maiores características dele foi a parte de ser um jogador muito generoso ele não estava em condições de ser o Gonçalo Ramos ele próprio admitia isso e portanto não houve da nossa parte nenhum medo em afrontar aquele jogo de ser o Gonçalo Ramos e não houve da nossa parte nenhuma forma de não aceitar que o negócio se enrolasse por ele próprio e portanto ainda bem que tudo acabou bem mas de qualquer das maneiras mesmo que se não fosse eu acho que esta nota é importante para todos nós benficistas este equilíbrio que nós temos que criar e repare-se veio o Di Maria veio o Cox se mexer campeões europeus depois perdemos o Gonçalo afinal a coisa já não vai correr bem depois perdemos o jogo no Bessa da maneira como foi e que toda a gente assistiu e portanto foi um jogo que aconteceu não que a nossa equipa não tivesse lutado para isso aliás acabámos por perdê-lo precisamente porque tendo a ganhar 2-0 tendo empatado 2-2 jogando em 10 quisemos ir à procura do terceiro gol e acabámos depois para o sofrer portanto fizemos de tudo para sair ali com os três pontos e dramatizamos muito assim que há um momento menos positivo e isto eu percebo perfeitamente sou bifiquista também portanto conheço perfeitamente o clube mas este equilíbrio criarmos este equilíbrio é essencial para o nosso clube e não estarmos demasiado otimistas porque fizemos um bom jogo estarmos com os pés bem acentos no chão mas ao mesmo tempo não dramatizar assim que alguma coisa não corre bem o caso do Gonçalo eu puxei aqui esta parte no caso do Gonçalo porque foi onde eu senti muito este balanço que na minha ótica na minha forma de estar no futebol e na minha experiência futebolística não justificava tudo isso não aoscilar tanto entre o 8 e o 80 exatamente Sheldrup regressa ao clube de onde veio em janeiro o Benfica por aquilo que foi o processo em janeiro parece reconhecer-lhe potencial faz sentido este regresso na sua opinião e porquê? O Sheldrup é um jogador que sempre o disse desde o dia que o fomos pescar que é um jogador que nós apontamos muito ao futuro dele e não somos só nós mas a Europa também o cria e portanto apontamos muito ao futuro dele tem 19 aninhos capazes de fazer como eu disse antes na estratégia desportiva deste ano nós quisemos apetrechar muito a equipa de soluções de variedíssimas soluções apontando muito a soluções prontas soluções já com maior ritmo e se nós olharmos para a frente para as três posições que jogam por trás do nosso avançado nós iremos encontrar Di Maria João Mário Neres Rafa Fred Gonçalo Guedes Neres e temos o Tiago Oveia também e portanto tínhamos excesso de jogadores nestas posições à qual poderia causar-lhe o menor número de jogo de minutos que ele nesta idade terá que fazer portanto nós apontamos muito ao futuro deste jogador não esquecer também quando olhamos para estas tais três posições e para estes nomes que a gente apresentou agora aqui Di Maria tem só um ano de contrato Guedes tem só um ano de contrato Rafa está no último ano de contrato e portanto logo aqui temos três jogadores não sabemos se conseguimos ficar com eles ou não mas são três jogadores que neste momento neste preciso momento estão no seu último ano de contrato com o Benfica e portanto apontando ao futuro do Sheldrup seria inútil ele ficar cá numa posição de poucos minutos e procurarmos então uma solução onde ele pudesse continuar a sua evolução para poder contar no próximo ano no Benfica dentro das soluções viáveis que nós tínhamos para o Sheldrup uma delas era de facto o regresso a casa onde ele se sente bem onde ele preferiu ir também com uma vantagem financeira para o clube também a ida do Sheldrup para o seu clube anterior permite-nos reduzir dois milhões e meio de euros à transferência dele e portanto eu acho que saímos todos bem nesta fotografia e repare a transferência do Sheldrup para o Nordsman não é pelo facto dos dois milhões e meio de euros porque ele tinha outras opções mas conjugámos umas coisas com as outras mas sempre com a vertente de ele ter que ir jogar ele ficar aqui parado vai-lhe estagnar a evolução e o desenvolvimento que ele terá que ter porque nós apontamos muitas baterias sobre este jogador temos muita confiança naquilo que ele possa fazer no futuro no nosso clube mas para isso era preciso dar-lhe ritmo neste ano para poder fazer parte à série do plantel do próximo ano e este é o nosso objetivo inicial e é assim que nós estamos a planear a carreira interna do Sheldrup no nosso clube Quanto a Lucas Veríssimo foi emprestado para se perceber como é que ele regressa à competição depois da grave lesão de Pedro? Lucas Veríssimo portanto eu acho que é mais fácil das pessoas perceberem portanto teve um ano e meio parado no Benfica derivado àquela dramática lesão que lhe impede a continuidade na titularidade no Benfica inclusive na seleção nacional com perspectivas de ir ao mundial de futebol ao fim de um ano e meio de estar parado era essencial para o Lucas poder estar numa outra situação que não eu chamaria de quarto central no Benfica uma vez que quem está a jogar olhando para a época passada a dupla titular é a mesma deste ano e portanto sempre foi preciso mexer nesta dupla foi sempre o Morado que assumiu esse papel e portanto o Lucas era praticamente o quarto central da equipa não era legítimo nem para ele nem para nós condená-lo mais um ano a este estatuto e portanto decidimos o empréstimo dele ele também queria isso portanto volta ao Brasil foi para o Corinthians neste momento já está a jogar e está a jogar e está a jogar bem de referir que nós fizemos o empréstimo sem opção de compra precisamente para estudarmos todas as soluções no final do ano e aquilo que nós pretendemos é que ele consiga recuperar a forma dele que ele volta a ser feliz porque estava numa situação obviamente triste de não conseguir ser utilizado mas deixa-me também de dar-lhe uma nota importante Lucas Veríssimo onde passado na parte final do campeonato naquela parte final onde foi preciso lutar muito para assegurar o título nacional Lucas Veríssimo sem ter utilização em campo foi dos jogadores mais influentes do balneário do Benfica e portanto esta nota positiva ao comportamento dele eu tenho que fazer porque amores e portanto hoje continua a fazer parte dos nossos quadros e no final do ano iremos avaliar o futuro do Lucas Veríssimo dentro do Benfica mas acima de tudo uma palavra de grande respeito de grande profissionalismo para este jogador que se não tivesse tido aquele azar que teve era com certeza hoje um dos titularíssimos do Benfica Ainda naquele quadro dos empréstimos vimos ali alguns nomes da formação a perspectiva é geral idêntica para todos ou aqui situações diferentes falo obviamente do Paulo Bernardo do Tiago Danta do Nete e do Henrique faz parte da estratégia também faz parte da nossa estratégia portanto quando eu me referi como não referi inicialmente à estratégia do clube para estes anos ela é carregada de ítems este é mais um que é os empréstimos dos nossos jogadores de formação aliás procuraremos cada vez mais que estes empréstimos sejam feitos só com os jogadores da nossa formação neste momento temos quatro impostados portanto o Paulo o Tiago o Martim e o Henrique jogadores que acreditamos ainda que possam vir a ser jogadores da equipa principal do Benfica e portanto não estarem parados no nosso clube sem ter utilização de vida para a evolução que eles precisam neste momento depositamos esperanças vai tocar a eles mostrarem-se e para que nós possamos analisar se voltam para o ano se não voltam para o ano mas isso já é algo que eles têm que mostrar em campo portanto não há aqui outra forma de dizer isto mas à medida daquilo que nós fizemos com o Florentino por exemplo que é um caso emblemático daquilo que tem sido que foi os empréstimos dos jogadores da formação e que hoje tem a importância que tem no plantel principal e portanto são quatro jogadores que nós confiamos muito ainda e que vai tocar a eles mostrar-nos que têm condições para voltar no fundo a responsabilidade maior agora está do lado de lá eu costumo dizer aos jogadores todos nós fazemos tudo só não posso jogar para vocês e portanto serão eles que vão ter que jogar e são eles que vão ter que mostrar que cabem no plantel do Benfica Vamos aqui às situações que estão relacionadas com o término de contratos o caso mais evidente foi o do Grimaldo um jogador acredito difícil de substituir dada a performance que teve ao longo de vários anos aqui no Benfica e também do Tcherno são situações obviamente diferentes em relação ao lateral espanhol o Grimaldo queria ter uma nova experiência? O Grimaldo nós fizemos os possíveis para manter o Grimaldo dentro do plantel sabendo que a importância que o Grimaldo tinha na equipa um dos jogadores de mais experiência dentro do clube com mais anos de casa e um papel fundamental dentro do campo e portanto fizemos de tudo ou estávamos a fazer de tudo para manter o Grimaldo dentro do Benfica não tínhamos completado ainda as negociações mas também tínhamos percebido como o próprio justificou e acabou por explicar a saída dele do Benfica que ele próprio fez procurou um outro desafio respeitosamente procurou outro desafio não deixou-nos representar até o último dia com grande profissionalismo e dignidade portanto os últimos jogos foram essenciais para a conquista do título o Grimaldo teve patamares altíssimos e portanto nada a dizer sobre isso respeitando que ele quis e preferiu seguir outras paragens ter outra experiência e eu acho que isso nós temos que respeitar ainda com ainda com a pena de ter sido um jogador que nós queríamos manter dentro da casa quanto ao Scherr o Scherr é diferente o Scherr estava no início da carreira dele estava para renovar contrato negociámos bastante também com ele e com os seus agentes entendeu que que o futuro dele não passava pelo Benfica que iria à procura de outras soluções e depois apareceu-lhe o Paris Saint-Germain e assim fechou é um jogador que até quisemos muito ficar com ele porque acreditamos no potencial dele mas não posso de maneira nenhuma obrigar os jogadores a ficar no Benfica portanto há pouco falei do João Neves da renovação do João Neves eu não posso ter todos iguais ao João Neves nós fazemos tudo aquilo que é possível para manter os jogadores que queremos dentro da casa sem nunca entrar em loucuras tapafúrdias porque isso nós não iremos fazer nunca e portanto não foi possível segurar o Scherr essencialmente porque ele também quis ir para outro clube é tal questão da paciência muitas vezes é questão da paciência muitas vezes prende-se com a questão da paciência e há aqui um dado também importante que é quando havia poucos jogadores da formação no plantel principal curiosamente havia mais paciência porque se calhar vou ser eu o primeiro ou se calhar vou ser eu o segundo hoje nós em 25 jogadores do plantel temos 9 jogadores da formação outro item da parte estratégica do clube da parte esportiva do clube em 25 temos 9 representa 35% 36% do plantel está representado pela nossa formação e portanto o facto de termos tantos jogadores da formação no plantel pode parecer que todos têm que caber lá e eu já disse isso mais do que uma vez que não é assim que funciona portanto estará lá quem merece e quem quer estar e portanto muitas vezes tem a ver com a paciência os jogadores não têm menos paciência porque hoje também há uma oferta muito maior e eu respeito isso também como há uma oferta muito maior aparecendo outros clubes com outros poderes financeiros ou dar naquele momento outras condições aos jogadores muitas vezes vão pelo imediato e não pelo futuro e depois são eles que têm que gerir a carreira deles não somos nós Claro Vamos ao balanço dos valores recebidos e dos valores despendidos nesta janela de transferências o Benfica fez um encaixe superior a 90 milhões de euros ainda há aqui mais 20 e tal 20 e tal ou seja são 22,9 milhões de bónus destaca óbvio aqui para o empréstimo de Gonçalo Ramos e gastou 69 milhões mais 11 milhões de bónus de acordo com os objetivos que venham a ser alcançados pelos atletas foi uma ida ao mercado equilibrada para si? Foi uma ida ao mercado equilibrada essencialmente depois torna-se equilibrada com a saída de Gonçalo como é óbvio mas foi uma ida ao mercado na tentativa de equilibrar contas sim mas apontar muito aquilo que era a planificação da época em termos desportivos e eu acho que isso foi completamente atingido mais do que olharmos para os números é percebermos se estes números são benéficos ou não benéficos para o Benfica naquilo que é o ponto de vista desportivo e portanto acredito e repito aquilo que já disse desde o início estou satisfeito com o mercado trouxe-nos a meu ver mais valias para o plantel trouxe-nos mais soluções para o plantel e conseguimos fazê-lo de forma equilibrada financeiramente portanto quando assim eu acho que ele é muito positivo mesmo a propósito do plantel as mudanças que aconteceram são várias e temos aqui quadros que de uma forma um bocadinho mais racional ou quantitativa permitem perceber isso nove saídas no plantel uma lesão prolongada seis contratações três regressos de empréstimo e uma promoção da equipa B o plantel fica com o seguinte desenho que também temos aqui em grafismo para que se perceba de uma forma um bocadinho mais organizada aquilo que o presidente do Sporting Boa Fica esteve a falar ao longo dos últimos minutos temos 22 jogadores de campo 14 internacionais há 10 portugueses 9 jogadores da formação e uma média de idades de 24,6 anos Rui Costa que balanço faz destes ajustamentos que foram realizados? O que me deixa feliz olhar para os números porque eles foram todos seguidos passo a passo e a cada manobra que nós fizemos é que entram dentro do plano que nós traçamos a quantidade de portugueses a quantidade de jogadores formados a média de idades podemos olhar para o plantel e vermos jogadores experientes como o Otamendi como o Di Maria como o Rafa como o João Mário e ao mesmo tempo podemos olhar para o João Neves para o António são coisas que estavam todas ponderadas e que no item está tudo conseguido é evidente depois aquilo que vai editar se isto foi bem feito ou mal feito é o campo mas acabando o mercado acabamos todos aqueles que trabalharam dentro deles já lá vamos essa parte acabamos todos com a consciência de ter feito um plantel forte para o Benfica que nos dá a esperança de poder lutar por todas as competições isto é o essencial isto não há no futebol os números às vezes são subjetivos são muito subjetivos mas há aqui uma dinâmica que se tentou criar internamente e que está a ser conseguida que é ponderar essencialmente aquilo que nós necessitamos para o futebol do Benfica e dentro disso dentro desses patamares o trabalho que nós desenvolvemos o ano passado e que nos deu aqui que já nos deu dois títulos portanto deu-nos o título de campeão nacional e já começou a dar este ano a supertaça estão a ser seguidos à risca estão a ser seguidos com uma com rigor muito grande para que nada falhe e para que possamos ser cada vez melhores dentro do campo e podermos conquistar cada vez mais que é esse o objetivo do nosso clube portanto dentro disso eu acredito que este mercado é ótimo com a chegada de jogadores de nível internacional e portanto que vem acrescentar muito à nossa equipa e essencialmente que vem completar um pouco aquilo que foi feito ano passado e volto a referir darmos mais opções ao plantel a um treinador que merece toda a nossa credibilidade a um treinador que num ano ganha-nos um título nacional e que ganha agora uma supertaça e há pouco quando falava neste 8 ou 80 do nosso clube entra também a parte do nosso treinador nós temos que confiar naquilo que ele acredita que consegue fazer desta equipa naquilo que ele tem feito nesta equipa e portanto dar-lhe todos os créditos porque essencialmente é o nosso treinador e porque essencialmente já deu provas de saber aquilo que está a fazer e portanto dentro destes patamares num ano que será duro muito duro mesmo mas que eu acredito que estamos mais do que prontos para afrontar o ano Qual é o grau de satisfação de Roger Schmidt com os recursos humanos que tem à disposição? Só pode ser bom porque como eu disse antes tudo isto foi feito em consonância portanto não há aqui jogadores a chegar sem o agrimando do treinador assim como também não há pedidos do treinador sem a análise do nosso scouting e portanto como este trabalho foi feito em conjunto ambas as partes evidentemente estão satisfeitas porque planeámos tudo isto em conjunto e portanto honestamente estou muito muito satisfeito com o desfecho deste mercado mas repito será o jogo será a bola será o campo que irá dar que irá dar que nos irá dar a razão ou não mas eu espero que sim espero que nos dera Falou num ano duro o que é que o Benfica espera para este campeonato penso que ao falar do ano duro está a apontar baterias ao panorama interno eu estou a apontar baterias ao panorama interno e ao panorama internacional nós dois anos consecutivos a fazer os quartos final da Liga dos Campeões começando por aí sabemos evidentemente quanto é difícil poder chegar a uma final da Liga dos Campeões mas como sempre digo reconhecendo essas dificuldades é a nossa obrigação ser ambiciosos e portanto iremos lutar até à exaustão para poder chegar sempre o mais longe possível há pouco dizíamos o ano passado chegámos aos quartos de final e ficou um sabor amargo na boca porque acreditámos por aquilo que nós estávamos a fazer na época acreditámos até que podíamos chegar mais longe que seria o recorde do clube e portanto nós não devemos em momento algum tirar os pés do chão e não perceber a dificuldade que é chegar a uma final da Liga dos Campeões mas ao mesmo tempo não ambicionar ou não trabalhar para que seja possível um dia isso acontecer e portanto esse dia pode ser o dia da manhã como pode ser dizer que há 10 anos é obrigatório no Benfica trabalhar para o melhor do clube e portanto o melhor do clube é também olhar para o panorama internacional e para o programa das competições europeias e ambicionar o máximo possível em termos internos partimos logo do princípio antes de começar o campeonato partimos logo do princípio que a rivalidade de dar um título é sempre mais difícil de conquistá-lo seremos evidentemente porque fomos campeões o alvo a bater que é o campeão nacional é um ano particular porque é um ano de mudanças de liga dos campeões e portanto a implicação que tem ser campeão ou não campeão este ano para além daquilo que é o título nacional o que implica em termos internacionais se me pergunta se estou satisfeito com aquilo que tenho visto nestas quatro jornadas evidentemente não estou não vou estar aqui a pisar aquilo que já toda a gente viu toda a gente falou iremos estar sempre alerta iremos ser sempre um clube que procura que o campeonato se desenrole dentro do campo e que quem ganha em campo seja o mais forte e é isso que nós vamos procurar fazer joguemos os minutos que joguemos E esse propósito ainda consegue ficar surpreendido com algumas coisas que vai vendo? Não, mais do que surpreendido mais do que surpreendido preocupado e num ano que se é importante para os clubes por causa da liga dos campeões não deixa de ser um ano também importante para aquilo que é discussão que é hoje em dia feita diariamente dos direitos televisivos portanto não é se nós estamos à procura de bom espetáculo para vender os direitos televisivos do nosso campeonato teremos que mudar muita coisa no futebol ainda em Portugal aquilo que se passou no Dragão e não vou dar a dizer de outra maneira não é a melhor forma de vender o campeonato nacional iremos ter mais dificuldade em engarear os valores que são necessários para os direitos televisivos e portanto eu acho que todas as entidades devem estar bastante atentas a isso da nossa parte iremos procurar fazer aquilo que nos compete que é ser melhor com os adversários dentro do campo procurando que haja justiça justiça clareza essencialmente no futebol português e que situações como aquelas deixem efetivamente existir no nosso futebol para terminarmos a formação tem tido um papel muito importante no clube desportivamente e financeiramente é para manter essa relação de proximidade com a equipa principal completamente formação do Benfica tem cada vez uma influência maior nos destinos do clube e portanto faz parte do projeto termos jogadores termos o número de jogadores no plantel principal que saiam da formação há pouco vimos isso portanto neste ano temos nove perdemos o Gonçalo perdemos o Gonçalo no princípio da época mas mantemos nove jogadores da formação no plantel e não estão lá só para completar plantel logo este número significa que não estão lá para completar plantel mas jogadores como o António como o Florentino como o João Neves como o Guedes como o Morato que já se assumiram na equipa principal como o Samuel que está a assumir agora como o Tomás Araújo como o Tiago Oveia portanto são jogadores que nos dão do ponto de vista desportivo uma mais-valia enorme também ao clube e portanto trazem-lhes a mística trazem-lhes a vontade a crença o querer e portanto é isto que nós procuramos também na nossa formação é que todos os anos consigamos ter pelo menos um número substancial na equipa principal o deste ano é um número que me agrada bastante portanto nove jogadores como já referimos e que seja para manter e que seja sempre para subir Recosta muito obrigado agradeço a presença do Presidente do Sport do João Benfica aqui